Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai ela fala se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatar Esse bumbum que faz tumbalatum, balancing joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Se pá ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela bala, se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatrum, esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum Joga ele pro ar Joga ele pro ar